Vem! Vem pro fute, vem! Vem pro fute, família! É só tapa, só tapa, só tapa de qualidade monstro! Aí ó, Gabigol, canhoto habilidoso, maestro talentoso, Alisson, volante monstro, cão de guarda! Só no desarme, sempre na bola pra não tomar cartão E não deixar nossos companheiros correndo com a menos na ladeira! Eu tô com a faixa, ó! O futebol, ó, tá voando baixo, tá estralando, ó! Tá pegado, ó! Não esquece a caneleira, hein! Tão batendo mais que minha mãe nervosa, tá pancada! Põe o capacete que é só pedrada na nuca! É só tapa, só tapa, só tapa de qualidade monstro! Só toca e me foi! Só tapa de primeira, só bola no pé! Eu toco no seu pé, você toca no meu pé! Não é pra ficar dando passe forçado não, família! Eu quero jogar só com as lendas, ó! Não tá mais comigo, ó! Encostei de novo, ó! Eu quero jogar só com as lendas! Só com os monstros, só com os mitos! Um salve geral! Geral pra todo mundo aí do Santos e da Baixada Santista! Certo, família? A perna de vocês gira igual do Curupira! Só o elástico do Rivelino! Pedalada do Robinho! Calcanhar do Sócrates! Carretilha do Falcão! Bicicleta do Leônidas! Chapada do Nenê! Voadora do Felipe Melo, ó! Só cabeçada do Papaléguas! Só chute de gaivota! A satisfação aqui é total! Tamo junto, família! Sempre lado a lado! Um forte abraço aí pro Gabigol e pro Alisson! E pra todos os jogadores aí do Santos! Certo, família? Esse vídeo é pra vocês! É nóis! Tamo junto! Sempre lado a lado! Aí, ó! Nóis, família!